também, mas não quero expor isso, não é a minha intenção, eu fui vítima sim de um relacionamento abusivo e eu vou provar pra vocês que homens sofrem relacionamento abusivo também, essas marcas que ela mostrou pra vocês, são marcas provocadas por ela mesmo tentando me agredir, vindo pra cima de mim, me chutando e machucava a perna, vídeo que ela mostra agora, que ela tá mostrando aí, enfim, não vou comentar mais detalhes, ela tentando colocar gente dentro da minha casa pra me tirar de lá, com todas as minhas coisas, então eu tava me defendendo, eu tenho como provar tudo, detalhe por detalhe, vou provar com gosto na justiça, mas não quero me atrapalhar aqui na viagem, na minha paz, fechou? Beijo no coração, é nóis, a verdade prevalece.